É a corrida pela Casa Branca, Joe Biden e Donald Trump venceram facilmente as primárias nos quatro estados que foram às urnas ontem, mas o estado pêndulo de Wisconsin trouxe alertas para os dois candidatos. No caso do presidente, mais uma vez, parte dos democratas se manifestou contra a posição dos Estados Unidos na guerra em Gaza. Cerca de 45 mil eleitores preferiram votar em nenhum candidato, ao invés de apoiar Biden. Isso gera preocupação na campanha de Biden, porque o presidente venceu no estado em 2020 por uma margem pequena de menos de 21 mil votos. Já para Donald Trump, o alerta continua sendo a disputa pelos republicanos moderados. Em Wisconsin, mais de 100 mil eleitores votaram em opções da cédula que não eram o ex-presidente. Seja a opção nenhum candidato ou adversários que já abandonaram a disputa, como Nick Haley.